Recuperação do Cruzeiro, boa bola do Marquinhos, lá na direita, bola na trave! Houve o choque, o Marquinhos ficou no chão, olha o chute do Ollison! E a curva que ela fez? É um time solto, é um time leve, e esse o Ollison... Aí vem o Montijo, vai levando por dentro, acompanhado pelo Marcio Araújo, boa bola pra chegada do Henrique! Recebeu o combate, conseguiu sair, trouxe pro pé, esquerdo, rola no Montijo, mais uma bola pro Gilberto! Do Marcos! Grande defesa do Marcos, numa trama muito bem feita pelo ataque do Cruzeiro! Olha o Henrique, Montijo, e enche o pé! É que ela deu uma subidinha, acho que ele pegou meio com a canela, não chegou a pegar encheio nela, mas com a canela não vinha forte assim! Chegou o Thiago, roubou do Marcio, olha o Ollison na cara do goleiro, deu de graça pro... Impressionante, inacreditável! É inacreditável futebol clube, esporte clube, atlético clube... É simples, mano! Eu não sei, ó... Thiago roubou, a bola sobrou pro Ollison, Ollison não foi fominha... É, eu ia dizer que ele não tava esperando o passe, mas não dá, não tem, não tem, não tem, não tem... Fazendo a jogada lá pela esquerda... Levou pro fundo, o Marcos conseguiu tirar, a bola voltou, Thiago Ribeiro encheu o pé, Marcos! Com a mão direita ele espalmou, o rebote é do Montijo... Cruzeiro tenta pressionar, apertar o Palmeiras... Cruzamento de novo, Marcos! Olha o Marcos aí voltando a aparecer, como sempre foi a carreira do Marcos, né? De grandes defesas, ó... E essa foi dura, porque ela bateu no Thiago e veio em cima dele... Criar a jogada ofensiva agora... Boa, bora do Ollison, dá até pra bater o Luan... Bateu o engolaço! Gol, Luan! Do Palmeiras! Perdeu o contra-ataque, mas criou a jogada... E um colão do Assunção, e ela veio... Pro jogador canhoto, nem pensar, bater! E ele pegou com raríssima felicidade! Aquele cara criticado, porque perde gol, porque desperdiça chance... Acerta em cheio da bola! Vou mostrar daqui a pouquinho o gol do Luan, porque agora o Cruzeiro vai... Vai com o Ortigosa, olha o Paraguaio! E a fazer um golaço! Que lance do Ortigosa! Botou na frente, deu um toque na bola, ganhou do Thiago Heleno, o Marcos saiu... Quantos palmeirenses agora, você acha que pensaram assim? Poxa, quando ele tava aqui... É, tudo bem! Leonardo, um para o Corinthians, um para o Curitiba, bate escanteio, o Montijo... Bola desviada, para o gol! Gol! Anselmo Ramon, do Cruzeiro! O Montijo bate o escanteio, o Gil desvia... E aí a bola, que de vez em quando pune, como diz o Muricy Ramalho, às vezes resgata... O Anselmo Ramon tinha perdido um gol incrível no jogo, inacreditável mesmo... Agora, ele aparece para meter para o fundo do gol! Tava ali, centroavante, foi um gol fácil, foi tão fácil quanto o que ele perdeu! Palmeiras chega com perigo, Gabriel, dá para bater para o gol! Fábio! Tentou botar o Ortigosa à frente... Corte não foi bem feito pelo Gabriel, o Ortigosa conseguiu, olha o Gilberto! E a jogada foi bem feita de novo, né? O Gilberto deu um tapa na bola para o Anselmo... Aí o Ortigosa foi persistente e o Gabriel errou na hora de tirar... Não pegou bem na bola, mas perdeu o gol, né? Bola cara a cara com o goleiro... É que ela fica, você vê que ela passa...